Começa hoje o julgamento do homem que confessou ter assassinado cinco pessoas no ataque a uma creche em Santa Catarina. Fabiano Kipper usou uma espada para matar três bebês e duas professoras após invadir a escola infantil. Ele também vai responder por 14 tentativas de homicídio. O crime aconteceu em 2021 no município de Saudades, no oeste catarinense, e causou grande comoção em todo o país. Hoje vão ser ouvidas seis vítimas, oito testemunhas de acusação e quatro de defesa. A sessão será aberta ao público e, por segurança, as ruas próximas ao fórum foram bloqueadas. O depoimento do réu deve acontecer amanhã.